E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. De que jeito você pronunciaria um nome dessa marca? Os vídeos de exemplo aqui no TeclaSap sempre tem legenda. Pra ativá-las, leia as instruções na descrição desse vídeo. Gucci, ou Dolce & Gabbana, all this sort of stuff, Chanel. Se você estiver entre pessoas que só falam português, não há problema nenhum em pronunciar o nome dessa marca do mesmo jeito que você sempre ouviu e sempre falou. Se você estiver num país de língua inglesa ou entre pessoas que só falam inglês, aí sim, você vai falar como os ativos falam. Aprendeu algo novo? Curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.